Por muitas vezes eu trouxe vídeos aqui dizendo que os filhos do Presidente da República poderiam ser presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional e muita gente dizia que eu estava viajando, que eles não poderiam ser presos porque eles tinham mandato e eu tinha explicado inclusive já em alguns vídeos inclusive em vídeos com a participação do DED Consciência que não é bem assim. Se eles cometerem crimes e flagrantes que sejam inafiançáveis e também imprescritíveis eles podem ser enquadrados e até mesmo presos. Pois paz-me, porque no sábado a Revista Verde já divulgou que a prisão do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro não aconteceu basicamente por conta ali de uma diplomacia a gente pode chamar assim, que aconteceu entre o STF e o Poder Executivo na figura do Jair Messias Bolsonaro. O Jorge Mendonça teve papel determinante, o Jorge Mendonça, esse que inclusive foi indicado agora ao TCO pelo Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui agora. Pois bem, meu povo, na semana passada vocês viram que o Alexandre Frota depois da Polícia Federal e apresentou alguns documentos que corroboravam mais uma vez com a versão do envolvimento direto do Eduardo e do Carlos Bolsonaro no que a gente conhece abertamente como Gabinete do Ódio. Em março, o Facebook já tinha divulgado alguns documentos, tinham sido encaminhados, melhor dizendo, alguns documentos para a CPMI das fake news, que também comprovava que o gabinete do Eduardo Bolsonaro em Brasília, que o computador do gabinete, que o e-mail do assessor e que o telefone do assessor do Eduardo Bolsonaro era utilizado para administrar páginas pró-Bolsonaro e também para disseminar informações falsas em relação aos adversários do Bolsonaro e até mesmo o próprio governo dando a ideia ali de que o governo estava fazendo coisas boas e na verdade não estavam. Passou-se mais tempo e descobriu-se que o outro assessor, o Eduardo Chuchu, também estaria aí supostamente envolvido nesse chamado Gabinete do Ódio. Agora foi compartilhado pela revista Veja no sábado que o Alexandre de Moraes esteve a um passo de enquadrar o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro em crimes contra a Lei de Segurança Nacional. Eu já falei para vocês aqui que existem algumas possibilidades de um político ser preso. Muita gente fala, ah, mas o vereador, ah, mas o deputado. Existe inclusive a diferença de imunidade aí de um para o outro. O que é que acontece na situação específica envolvendo o Eduardo e o Carlos? Vamos tentar pontuar aqui. No depoimento do Alexandre de Frota na semana passada, ele apresentou documentos com números de IP que estavam relacionados a endereços do Eduardo Bolsonaro em Brasília e também no Rio de Janeiro. De certo modo, isso também colaboraria aí com a ideia de que o Eduardo e o Carlos estariam aí dando suporte ao chamado Gabinete do Ódio. Tudo isso que a gente está falando aqui, o grande público, mesmo sem ser da área do direito, mesmo sem ser da Polícia Federal, mesmo sem ser da Polícia Civil, já enxergaram. Porque eles não fazem questão de esconder. É só vocês lembrarem, por exemplo, lá em março, quando o Eduardo Bolsonaro foi indagado sobre a possibilidade de o seu assessor, o Eduardo Guimarães, supostamente estar usando o seu gabinete e o computador do seu gabinete para poder movimentar páginas ali de fake news. Ele disse que se isso fosse verdade, ele deveria dar um aumento ao seu assessor. Além dessa situação todinha que envolve aí a chamada Lei de Segurança Nacional, que poderiam enquadrar os dois, tanto o Eduardo quanto o próprio Carlos Bolsonaro, a gente precisa lembrar que eles estão, de certo modo, atrapalhando, inclusive, no processo de investigação desse inquérito das fake news. Por isso também que eles poderiam ser enquadrados. Para vocês que não entendem o que é que está acontecendo, o Moraes, o Alexandre de Moraes, ele está sendo responsável por ser o relator desse inquérito das fake news que está lá no STF. E nesse relatório, em denúncias, tem aparecido o nome do Eduardo e do Carlos Bolsonaro com frequência. Sabendo dessa informação, o que foi que o Jorge Oliveira fez? Ele procurou o Eduardo Bolsonaro, procurou o Carlos Bolsonaro, e o próprio presidente da República falou o seguinte, avisa para os seus filhos, Bolsonaro, que ou eles param com isso, ou até mesmo você poderá ser preso. Por que eles podem ser presos? Por lei, os deputados federais, como é o caso, por exemplo, do 03, o Eduardo Bolsonaro, só podem ser presos em flagrante e por crimes inafiançáveis. No caso do vereador Carlos Bolsonaro, a imunidade protege somente a manifestação das opiniões. Pelos relatos recebidos pelos auxiliares do presidente da República, os dois seriam enquadrados em crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. O recado foi passado por um dos principais auxiliares do Bolsonaro e foi falado diretamente aos filhos também. E segundo uma reportagem que está compartilhada aqui na página da Veja, o próprio Jorge Oliveira, que é muito próximo do clã Bolsonaro, em especial dos filhos, conversou especificamente isso com o Carlos. Carlos, você não está entendendo? O seu pai tem de buscar conciliação. O que você quer? Fechar o STF? Se isso continuar, o seu pai pode ser preso. A grande pergunta que fica aqui é o seguinte, eu sou um aluno do curso de Direito. Tem muita gente, inclusive, que segue o meu canal, que também só é aluno do curso de Direito. Tem outros que só são curiosos. E como é que a gente conseguiu enquadrar esses indivíduos aí na Lei de Segurança Nacional e eles acabam não sendo enquadrados? Lembrem vocês que o próprio Sérgio Moro, à época que era ministro da Justiça, enquadrou o pessoal lá do Facada Fest por supostamente crime contra a Lei de Segurança Nacional. E esses atos evidentes de incentivo, por exemplo, de animosidade das Forças Armadas, de atos, por exemplo, que visam tentar romper aí a ordem institucional vigente, isso não pode ser enquadrado? Por isso, vocês entenderam o que é que me deixa muito preocupado no nosso país hoje? Não é que as leis não funcionam, é que as leis só funcionam casualmente. Muita gente sabe que eu sou um garantista, que às vezes eu trago opiniões aqui, que até mesmo eu não concordaria se eu não fosse um aluno de Direito, mas sendo um aluno de Direito, eu tenho a obrigação de entender o ponto de vista que foi apresentada a lei, que não foi baseado em achismos, mas sim no que está escrito na lei. Mas a minha humilde opinião aqui hoje é bem categórica, porque é que depois de vários vídeos apresentados por mim, pelo Dede Consciência, pelo próprio Henrique Bugalho, e por um monte de pessoas aí, por exemplo, que mostravam categoricamente que o clã Bolsonaro, na figura em especial do Jair, do Carlos e do Eduardo, estariam cometendo possivelmente crimes contra a lei de segurança nacional. Eu trouxe aqui, logo quando começaram esses atos, ainda em 2019, eu trouxe uma fala do ex-ministro Ayres Brito, que ele diz o seguinte, que quem está pedindo aí, por exemplo, intervenção, quem está pedindo, por exemplo, que as forças armadas sejam utilizadas para poder dissolver o Congresso ou dissolver o STF, estaria infringindo o artigo 5º da Constituição, inciso 44. Já trouxe isso aqui por mais de uma vez, além, obviamente, dos crimes contra a lei de segurança nacional, mais recentemente, da situação no 300 do Brasil, nas situações que podem envolver também crimes de terror, e onde é que está a justiça do nosso país? Lembrem vocês que, nesse momento, ainda corre lá no TSE um processo contra o Bolsonaro por suposta propaganda aí, ou ilegal, ou por abuso de poder econômico, a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer especificamente, e que o próprio Alexandre de Moraes compartilhou as provas que ele obteve através do inquérito das fake news com o TSE. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, a broderagem, o patrimonialismo, a cordialidade entre os poderes, está ultrapassando a parte que a gente deixa claro que seria a institucionalidade. Existem algumas relações que a gente sabe que fazem parte das instituições ali, um poder próximo do outro, mas um poder fazendo de conta que não está vendo o que a lei está dizendo, e ainda mandar recado para dizer, ó, diga a ele que isso é crime, se ele não parar de continuar fazendo isso aí, a gente vai prender ele. Quer dizer, se é crime, é crime, não tem isso de mandar recado para avisar. Mas o recado que eu quero passar aqui para vocês é direto e categórico. Eles estão vendo o que está acontecendo. As análises que a gente tem feito aqui não são análises tiradas da minha cabeça, tá? São análises que são baseadas em leis, são análises que são baseadas no que está acontecendo no nosso país. E com essa informação compartilhada pela Veja, fica mais claro, mais uma vez, o que a gente já trouxe aqui por diversas vezes. O presidente Bolsonaro infringiu e infringe possivelmente a lei, assim como seus filhos e o STF sabem disso. mas, por conta, obviamente, da institucionalidade que existe entre os poderes ali, tenta manter a broderagem fazendo de conta que a lei não pode ser aplicada nesse momento para o presidente e para os seus filhos possivelmente criminosos. Eu queria pedir a vocês que fosse pelo comentário fixo para poder ler essa reportagem porque aqui fica categorizado que o Jorge Oliveira ficou preocupado com a possível prisão do Eduardo, do Carlos e até mesmo do próprio presidente Messias Bolsonaro e, de certo modo, revela a parte triste dos bastidores da política do nosso país que se você tem um interlocutor ali entre os poderes tudo fica bem mesmo que você cometa crimes. Eu queria aproveitar esse vídeo aqui também para agradecer ao pessoal que foi mandar mensagens positivas no vídeo que eu fiz fazendo a revelação de que eu tinha dislexia, descalculia, dislalia e que eu era TDAH, né, ter um déficit de atenção e hiperatividade. Muita gente mandou palavras positivas, mandou que eu não me importasse mas eu queria deixar claro aqui que o recado que eu quis passar no vídeo, gente, não foi com relação a me incomodar ou não me incomodar ou de eu ficar triste ou não ficar triste. Mas sim porque eu sei que existem muitas crianças e adolescentes que têm o mesmo problema que eu tenho, descalculia, dislexia, deslalia e que às vezes é zumbado na roda de amigos, na escola ou até mesmo pelos próprios pais ou parentes porque às vezes não sabem do problema do filho. Então peço que vocês tenham só um pouco mais de atenção porque a gente sabe que é um problema sério, causa bullying inclusive nas escolas. Eu já presenciei diversas vezes alunos cometendo bullying com outros alunos meus que tinham algum tipo de TDAH e sempre que eu vi ela interferia, tentava explicar, chamava a coordenação da escola, pedagoga, para a gente tentar deixar claro que aquela lei não era um problema em si, mas sim algo que a gente poderia tentar obviamente superar. Então eu queria agradecer demais as palavras que vocês mandaram para mim, isso me deu até mais energia para continuar o meu trabalho. Muito obrigado, vocês são extremamente importantes no nosso trabalho aqui e eu só tenho a agradecer, gente. Passaram esses recados para vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, compartilhem esse vídeo, deixa like ou deslike, no primeiro comentário fixo estarão todos os links tanto de fontes quanto de compra de livro, na descrição do vídeo vai estar o link do nosso apoia-se e da nossa loja virtual e eu queria deixar para vocês sempre o nosso recado do final, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.